Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue fazer uma análise de variância multivariada por meio de álgebra de matrizes. Tinha até formas de nós ensinarmos como que a gente faz uma análise de variância, utilizando a calculadora científica, mas vamos aqui para o método das matrizes, que fica mais fácil a gente generalizar o nosso conhecimento para um número grande de variáveis e respostas. Para que não se inscrevam no canal, se inscrevam, compartilhem os vídeos aí, que a gente ainda tem muitas mais aulas para postar sobre esse assunto de análise multivariada. Mas iniciando, é muito importante a gente começar a falar que quando a gente fala de análise multivariada, nós podemos ter um caso, onde a gente tem uma pesquisa, um experimento, que foi feito sem repetição, apenas fiz a coleta de dados, não tinha nenhum delineamento estatístico, e a gente tem algumas técnicas que a gente consegue utilizar nesse caso. Nós poderíamos, por exemplo, considerar a obtenção de medidas de similaridade, fazer tendogramas, fazer agrupamento toché, tudo isso a gente já aprendeu, fazer o estudo de componentes principais, que a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. Então, existem várias técnicas que a gente consegue utilizar em um caso onde o nosso conjunto de dados não tem repetição, ou então quando a gente está trabalhando em nível de média, de grupos, média de tratamentos, por exemplo. Mas, em muitas situações, a gente tem uma pesquisa com repetição, uma pesquisa que foi feita com delinhamento estatístico, e a gente pode analisar no DIC, DBC, DQL, ou então delinhamento de blocos incompletos, por exemplo. Nesse caso, nós podemos ter uma vantagem muito grande numa situação com a qual nós conseguiremos, então, na presença de delinhamento estatístico, fazer testes de hipóteses. A gente pode, por exemplo, fazer o que nós chamamos de análise de variância multivariada. Nós já aprendemos, tempos atrás, na playlist Curso de Estatística Experimental, como que a gente consegue fazer análise de variância para diferentes delinhamentos estatísticos. A gente falou o que são delinhamentos estatísticos, como que a gente interpreta a análise de variância, do ponto de vista univariado, considerando uma única variável resposta por vez. Aqui, nós vamos aprender como que a gente consegue fazer isso do ponto de vista multivariado. E, assim, outra vantagem que a gente consegue obter de forma imediata e muito fácil, matriz de varianças e covarianças individuais, de correlações individuais, genotípicas, fenotípicas, com uma grande facilidade. Na verdade, não é tão fácil assim, mas consegue. E possibilita, então, a utilização de técnicas multivariadas mais confiáveis. Quem assistiu a aula de dissimilaridades, quem não assistiu, vale a pena assistir. A gente falou, por exemplo, que a gente pode utilizar para dados quantitativos da distância euguridiana, mas se nós tivermos delinhamento estatístico muito mais bacana, a gente utilizar a distância de Mahalanobis. Então, a gente tem mais confiabilidade quando a gente não experimenta com repetições. Além da gente também conseguir fazer vários testes de hipóteses associados a isso. Lembrando, pessoal, que o que a gente está falando aqui de análise multivariada, o que a gente aprendeu lá atrás de análise multivariada é uma base legal para a gente. Sobre princípios básicos da experimentação, sobre repetições, delinhamento experimental, o que é DIC, DBC, TQL, a gente já falou isso nessa aula 4, lá do Público de Testes de Experimental. Para quem não lembra, diferente de um DIC, DBC, TQL, assiste lá. A gente vai precisar desses conhecimentos aqui na aula de hoje. Mas, vamos lá, quando a gente tem repetições, ou seja, delinhamento estatístico, a gente vai conseguir fazer uma análise de variância. Nesse caso, nós vamos chamar de análise de variância multivariada. Em vez de a gente abreviar como ANOVA ou como ANAVA, nós vamos abreviar como MANOVA ou MANAVA, mas, geralmente, MANOVA. E todos aqueles conceitos, princípios que a gente aprendeu lá na estatística experimental, ela também vai se aplicar aqui, no caso, estatística multivariada. Lembrando que as mesmas fontes de variação que a gente tem na ANOVA, a gente tem na MANOVA também. Logo, a gente pode dizer que a MANOVA é uma generalização da ANOVA, no caso, a gente tem várias variadas respostas, né? Duas ou mais variadas respostas sendo consideradas simultaneamente. Então, vamos lá. Quando a gente fez o teste F, lá na análise univariada, lá na ANOVA, a gente queria saber se os nossos tratamentos são iguais ou se, pelo menos, um dos tratamentos se diferente dos demais, considerando uma única variável resposta. No caso aqui da análise multivariada, a gente quer saber se os nossos tratamentos são iguais ou se, pelo menos, um tratamento é diferente dos demais, considerando várias características simultaneamente. Nós podemos imaginar, então, que nós temos aqui um vetor de médias para o nosso tratamento 1, onde eu teria aqui a P variável de respostas, outro vetor de médias para o meu tratamento 2, até chegar no meu KS no tratamento, né? A hipótese nula seria a mesma coisa. Eu vou falar que esses vetores são iguais, né? Ou seja, esses vetores onde eu teria as médias de cada uma das minhas variáveis de respostas no meu tratamento 1 não se diferem, né? Do vetor onde a gente tem todas essas médias do tratamento 2 que não se diferem, né? Do vetor do tratamento 3, assim sucessivamente. A nossa hipótese alternativa seria que, pelo menos, um desses vetores de média de um tratamento se difere dos demais, né? Então, uma outra forma de a gente escrever hipótese nula e hipótese alternativa, no caso da manobra, seria esse. Os vetores de médias de tratamento são iguais. Hipótese alternativa, pelo menos um vetor de média de tratamento se difere dos demais, né? Ou, hipótese nula, não há diferença entre os tratamentos do ponto de vista multivariado, né? Do ponto de vista alternativa, pelo menos um dos tratamentos se difere dos demais, né? Do ponto de vista multivariado, ou seja, considerando várias características simultaneamente. Então, vamos imaginar que nós temos um experimento em DBC com 5 tratamentos, 3 blocos e 3 variáveis de respostas. A gente tem esse conjunto de dados aqui, ok? E nós vamos fazer a nossa análise de variância multivariada. É muito importante, né? Pra gente saber como que a gente faz a manobra, a gente saber antes como é que a gente faz a nova, né? Que a gente parte do mais simples pro mais complexo. Então, eu recomendo fortemente, pra quem não lembra como que faz uma análise de variança, o que que é uma análise de variança, assista a playlist da curso de tratamento experimental, né? Mais especificamente, essa aula 6A e a aula 6B, tá bem? Mas, vamos lá. A gente sabe que se eu tenho como fonte de variação tratamentos, blocos, né? Na minha nova vai ter tratamentos, blocos, resíduos e total. Se o meu experimento fosse em DIC, a única diferença é que eu não teria essa fonte de variação, blocos. Mas o raciocínio aqui, tanto pra análise de variança quanto pros cálculos, seria o mesmo. Se eu tenho 5 tratamentos, grau de liberdade, 4. Se eu tenho 3 blocos, 3 menos 1, grau de liberdade, 2. Se eu tenho 5 tratamentos, 3 blocos, 5 vezes 3, 15 menos 1, 14. Então, a gente tem aqui, né? Grau de liberdade, 14. 14 menos 6. Então, vão ter 8 graus de liberdade pro resíduo, ok? Da mesma forma que a gente já aprendeu lá atrás. E, dessa forma, a gente teria, então, aqui embaixo, juntando aqui essas duas fonte de variação, né? 4 mais 2, 6 graus de liberdade. Uma diferença que a gente tem aqui, quando a gente está trabalhando com uma nova, é que ao invés de nós termos soma de quadrados, que a gente aprendeu lá na casa univariada, que a gente vai ter soma de quadrados e produtos, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver o porquê. Mas, nós temos aqui, então, a nossa análise de variantes. A gente precisa obter essa soma de quadrados e produtos, né? Pra cada uma das nossas fontes de variação. Apenas pra facilitar, então, a gente vai obter primeiro aqui pro nosso modelo, né? Que seria o nosso modelo completo. Ou seja, considerando todos os nossos efeitos que a gente tem no nosso modelo estatístico, né? Depois a gente vai obter o total e vai obter o resíduo por diferença, né? Então, veja bem, no nosso modelo, a gente está considerando, né? No modelo estatístico do DBC, pra quem não lembra, né? A gente tem os modelos estatísticos. No caso do DBC, nós temos Y e J, que é igual ao efeito da média, mais o efeito dos nossos tratamentos, mais o efeito dos blocos. Média, a gente sempre tem o efeito da média, né? É uma constante que a gente tem em todos os nossos delinhamentos, né? Na nova que a gente vai fazer para os nossos delinhamentos. Seja DIC, DBC, DQL, né? A gente sempre coloca a nossa média, beleza? De forma que a gente consegue ter aqui os nossos efeitos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho tratamento e tenho efeito de blocos. Então, tudo isso daqui entra, né? Como sendo essa parte aqui, que é o nosso modelo. Como que a gente constrói esse X? O Y é a nossa matriz de valores observados, né? De variáveis e respostas. Então, tem aqui essas três colunas. E a minha matriz de delineamento, ela ficaria da seguinte forma. Nós vamos ter aqui o meu primeiro vedor, que é a média, né? A nossa constante, a média geral. Então, eu venho aqui e coloco 1 para todo mundo. Depois, nós vamos ter aqui, ó. Efeito do meu tratamento 1. Para todos os meus tratamentos, quem recebeu o tratamento 1, eu vou colocar um númerozinho 1. E para o restante, 0. Então, essas três primeiras observações tiveram o tratamento 1. Os demais não tiveram o tratamento 1. Então, eu coloquei 0 para os demais. O tratamento 2, né? Essas três primeiras observações não teve o tratamento 1. Então, eu coloquei 0, 0, 0. Aqui teve o tratamento 2. Depois, 0 para todo mundo. E seguindo esse mesmo raciocínio, nós vamos conseguir obter essa matrizinha de delineamento aqui para a nossa fonte de variação tratamentos. No caso de blocos, é o mesmo raciocínio. Eu tenho aqui, ó. Bloco 1, 1 e 1, né? Olha só. Bloco 1, eu tenho aqui na minha primeira observação. Bloco 2, eu tenho aqui na minha segunda observação. Bloco 3, eu tenho na minha terceira observação. Vou colocar 0 aqui no restante. Depois, volta aqui, ó. Na minha primeira observação, tem bloco 1. Depois, aqui no bloco 2, já aparece aqui na outra parcela. Bloco 3, aqui na outra parcela. Então, a gente vai, né? Colocando 1 para todas as nossas unidades experimentais, todas as nossas parcelas, né? Que tinha dados no bloco 1, aqui no bloco 2, aqui no bloco 3, preenche o restante com 0. Isso porque nossos tratamentos, né? A gente está considerando os tratamentos, blocos, como sendo qualitativos. Sempre quando a gente tem um fator qualitativo, a gente compõe a nossa matriz de decidência dessa forma. Para quem já assistiu as aulas onde eu ensino como que a gente faz, né? Regressão múltipla, né? O curso de regressão múltipla, vocês vão ver que lá a gente compõe a nossa matriz de delineamento colocando os nossos valores que nós tínhamos para a nossa variável explicativa, né? Porque naquele caso, os nossos tratamentos eram quantitativos, né? Mas aqui a gente está considerando os tratamentos como sendo qualitativos para fazer a manobra. E quando os nossos dados são qualitativos, a gente compõe a matriz de delineamento dessa forma. Apenas com 0 e com 1. Essa é a nossa matriz de delineamento, né? A gente já aprendeu lá no curso de regressão múltipla como que a gente obtém, né? Nossa soma de quadrados, né? Por meio de álgebra de matriz. Então lá a gente já ensinou, né? Como que a gente tem o nosso modelo matricial e como que por meio do modelo matricial a gente consegue estimar os nossos coeficientes por um metro quadrado mínimos. É muito importante, né? Para quem não sabe como que a gente obtém essas matrizes, o que que é uma matriz, nós temos aqui, né? Curso de regressão múltipla, introdução, álgebra de matrizes, como que a gente estima os coeficientes, metros quadrados mínimos, é muito importante. E eu convido vocês a verificar como que a gente faz uma nova por meio de álgebra de matrizes. Porque os conhecimentos aqui na análise de variância multivariada é o mesmo raciocínio, né? Então, para a gente partir, criar o nosso conhecimento do simples para o mais completo, né? Que é a ordem interessante da gente utilizar, é muito bacana assistir essas aulas aqui, né? Para ver como que eu faço do jeito univariado e a gente generaliza o raciocínio para o multivariado, que é o que nós vamos aprender. Mas vamos lá. Se vocês assistirem essas aulas anteriores, né? Principalmente essa, como a qual a gente estima os nossos coeficientes de regressão, vocês vão ver que a gente consegue chegar nos nossos coeficientes, né? Nos coeficientes associados a cada um desses efeitos que a gente tem na nossa matriz, fazendo a transposta dessa matriz x, que multiplica por ela mesmo, faz o inverso disso e multiplica, né? Pela transposta x, que multiplica y. Para quem está meio perdido, assiste aquelas aulas que eu mostrei no slide anterior, né? Que vocês vão recuperar aqui e vão aprender todo esse raciocínio. Tendo os nossos coeficientes, né? Dentro desse nosso vetor beta, basta a gente multiplicar pela nossa matriz de delinhamento que a gente vai ter os valores de y preditos, né? A gente também já ensinou isso daí anteriormente, né? Lá nas aulas de regressão múltipla. E se nós queremos, né? Fazer, obter nossa soma de quadrados, né? O soma de quadrados dos produtos. No caso da análise univariada, a gente tinha aquela correção, né? Que a gente chama de c, que seria a soma, né? De todas as nossas observações, elevado ao quadrado, dividido por n. No nosso caso aqui, o c, eu estou chamando ele de rm, né? Que seria a nossa correção. A gente consegue obter esse rm fazendo o seguinte. Se eu considerar como sendo a minha matriz de delinhamento apenas uma coluna com valor igual a 1, né? E pegar essa minha xzão, que seria esse vetor, faço a transposta dele, multiplicado por ele mesmo, faço o inverso disso, multiplica por xzinha x, nós vamos ter o valor de beta. Multiplicando beta por xzão, a gente vai ter os valores de y predito. Fazendo, né? Esses valores que a gente vai ter de y predito vezes ele mesmo, né? A transposta dele vezes ele mesmo, nós vamos conseguir chegar numa matriz. Uma matriz que seria a nossa correção, né? Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai fazer isso lá no r, obtendo matriz por matriz. Talvez fique um pouco mais tranquilo, né? De vocês enxergarem isso. Mas daqui nada mais é do que álgebra de matrizes, né? Então, isso daqui seria a nossa correção. Então, vamos lá. Se eu quero obter minha soma de quadrados e produtos para o nosso modelo, eu posso chamar isso também de r, considerando todos os nossos parâmetros que a gente tem aqui no modelo, né? O m, o efeito de tratamento e o efeito de provas. Isso vai ser igual, meu y predito, que multiplica, né? A transposta dele que multiplica meu y predito, menos essa correção, que é o r em m, que a gente obteve no slide anterior. E o que a gente faria, então? Para me obter meu y predito, primeiro a gente tem de achar a beta. Para me achar a beta, então eu ia considerar como xzão todos os meus efeitos que eu tenho, né? Que eu estou considerando no meu experimento. A gente chama isso daqui, né? De modelo completo, né? A gente vai considerar todos os nossos efeitos. E considerando isso daqui como sendo a nossa matriz xzão, a gente faz a transposta disso, que multiplica isso mesmo, a inversa disso, que multiplica x' e y, a gente acha beta. Pega beta, multiplica por esse xzão, a gente vai achar yp. Pega o yp, faz a transposta dele multiplicado por ele mesmo, menos o que a gente achou no slide anterior, que a gente chamou de r em m. Nós vamos chegar aqui na nossa matriz de soma de quadrados e produtos, né? Do nosso modelo. O que seria o total? Para eu obter minha soma de quadrados total, nós vamos considerar uma matriz diagonal, onde o meu número de linhas e o meu número de colunas vai ser igual ao meu número de parcelas que a gente tem. Então, tenho aqui 15 parcelas, tenho 15 linhas, 15 colunas, tudo composto por zero, exceto a diagonal principal, que eu coloco o valor 1. Considerando essa matriz de delineamento, né? Fazendo aqui x'x, que multiplica x' e y, depois obtendo o valor de beta, multiplicando xp, a gente vai ter o y predito. E o nosso soma de quadrados de produtos total, basta pegar meu y predito, que eu vou ter aqui, fazer a transposta dele, que eu multiplico por ele mesmo, e menos essa nossa correção. Então, a gente vai chegar aqui nesse valor. Então, essa é a nossa soma de quadrados e produtos do nosso total. O resíduo, tal como a gente aprendeu lá atrás, a gente obtém por diferença. Eu pego a matriz de soma de quadrados e produtos total, subtraio, né? Da do modelo, a gente acha aqui o do resíduo. Então, eu só falei para a gente fazer o modelo, só para facilitar aqui essa nossa subtração. A gente chega aqui nesses valores. Então, veja bem. Se nós fizermos a nossa análise de variança individual para o meu PMV, para o meu PMS, para o meu PRS, a gente teria esses resultados. O que é a nossa soma de quadrados e produtos? Nós vamos ter na diagonal principal a soma de quadrados que a gente tem na nossa análise univariada. Dá uma olhadinha. 1.380, 25,26 e o último aqui, 88,75. É o que a gente tem aqui. Então, dentro da diagonal principal das nossas matrizes, de soma de quadrados e produtos, a gente tem a soma de quadrados que a gente obteve, considerando a nossa análise individual. E o produto, nós chamamos de soma de quadrados e produto, o produto faz referência aos valores que a gente tem fora dessa diagonal. A gente vê que minha matriz de soma de quadrados e produtos sempre é uma matriz simétrica. O que eu tenho do lado de cima é a mesma coisa que eu tenho do lado de baixo. sendo que fora da nossa diagonal, nós temos as nossas covariâncias. A gente tem aqui uma medida de covariâncias. Se eu pegar essa soma de quadrados e dividir pelo grau de liberdade, a gente vai ter uma matriz de varianças e covariâncias. Entendeu? Então, é isso que a gente tem aqui nessa matriz. Por isso, que é soma de quadrados e produtos. Se eu tivesse quatro variáveis e respostas, essa matriz ia ter quatro linhas e quatro colunas. Ok? E aí, por diante. Então, resíduo a gente obtém aqui por diferença. Agora que a gente já obteve o nosso resíduo, nós conseguimos obter o nosso modelo aqui por meio de algumas continhas. Vou entender qual que é o raciocínio. Para eu obter minha soma de quadrados de tratamento, que eu vou chamar aqui de R de tratamento, dado o M e o Broco, o que a gente precisa fazer? Eu preciso ter o meu R, que seria aquela soma de quadrados de modelo, que é o que a gente tinha obtido no slide anterior. A gente tem isso naquela análise de variança anterior que a gente viu. E tem que subtrair por uma que vai considerar apenas o efeito da média e o efeito do bloco. Então, veja só. Eu tenho uma variança associada a todos os parâmetros que constitui o nosso modelo. E eu tenho uma variança devido apenas à minha média e o meu bloco. Se eu faço a diferença, isso menos isso, a gente vai saber a diferença que a gente tem da variança que é explicada pela nossa fonte de variação de tratamentos. Então, vamos dar nome aos bois. Essa primeira parte aqui é o que a gente obteve no slide anterior. Se eu voltar aqui, vocês vão ver que nós chamamos... Voltando um pouquinho mais para trás, está mais longe do que eu imaginei. A gente chamou aqui, soma de quadrados de produto do modelo R, considerando o efeito de M, o efeito de tratamento, o efeito de bloco. Isso é do modelo. O que a gente vai fazer agora é desconsiderando o efeito de tratamento para a gente achar a soma de quadrados de produtos de tratamento por diferença. Então, aqui. Esse RM-BROC, eu vou considerar como matriz de delineamento tudo, excluindo aqui os meus tratamentos. Então, minha soma de quadrados de produtos do bloco é a mesma coisa, só que é o contrário, né? Olha só. Eu vou pegar minha soma de quadrados do meu modelo, que a gente obteve lá anteriormente, menos a soma de quadrados de produtos, considerando aqui apenas o efeito da média de tratamento. Subtraindo isso, né? Diz, daqui, considera todo mundo, a gente vai saber o efeito de BROC. Então, pessoal, é assim que a gente consegue obter nosso efeito de tratamento, fazendo essa diferença, e o efeito de BROC fazendo essa diferença aqui. Então, vamos lá. Para eu obter esse M de BROC, eu vou considerar, né? Minha soma de quadrados de produtos, considerando minha matriz de delineamento como sendo apenas essa primeira coluna, essa terceira, quarta e quinta. Então, eu vou desconsiderar as colunas referentes ao meu efeito de tratamento. Isso é o que a gente chama de modelo reduzido. Aquele primeiro, considerando todo mundo é um modelo completo, quando a gente exclui algo, a gente tem um modelo reduzido. Então, a gente tem um modelo reduzido, excluindo, então, a fonte de variação do tratamento. A gente vai ter esse valorzinho de R. Então, pegando, né? Fazendo todo aquele passo, pega essa matriz de delineamento, multiplica ela por ela mesma, faz o inverso, multiplica por isso, depois pega o valor de beta, multiplica por x, y predito menos aquele valor que a gente achou que é a nossa correção, a gente chega nessa nossa soma de quadrados de BROC. Chega nesses valores aqui, soma de quadrados de produtos. Da mesma forma, né? Vamos fazer aqui, ó, pro M e pro Trat, desconsiderando, então, o que nós teríamos aqui que seria efeito de BROC. Então, cortando aqui, a gente vai chegar nessa matrizinha. O do modelo, a gente já tinha achado lá anteriormente, né? Ele considera aqui o efeito, né? Da média do BROC do tratamento. E nós vamos conseguir, então, obter o nosso soma de quadrados de BROC de tratamento fazendo a matriz de soma de quadrados de BROC que considera todo mundo, menos aquela que considera o BROC. Ok? Porque quando a gente faz isso, a gente vai obter aqui a nossa soma de quadrados devido a efeito de tratamento. Pelo mesmo raciocínio, pra mim, também, soma de quadrados de BROC, eu vou pegar a do modelo, que a gente já obteve, menos aquela que tem o efeito de M, o efeito de tratamento, porque é de diferença, né? A gente vai ter com o efeito do nosso BROC. Então, a gente tem a soma de quadrados de produto do BROC. A gente vai ter aqui a nossa análise de variância, né? Multivariada. E o que acontece, pessoal? Veja só. Nós temos aqui as nossas análises de variância. Se a gente for olhar na diagonal principal da nossa matriz de soma de quadrados de produtos, a gente tem, né? Aqui, ó. 1.351, né? 45,59, 273,32. No caso do BROC, a mesma coisa. 77,40,94 e aqui, né? 30,94. Então, na diagonal principal da nossa soma de quadrados de produto, a gente tem a soma de quadrados da nossa análise univariada, né? E fora da diagonal, seria, né? Os nossos produtos, né? Quando a gente vai dividir aqui o problema de verdade, a gente vai ter as nossas covariâncias, né? Então, é muito tranquilo. A gente conseguiu aprender como que a gente faz uma análise de variância multivariada por meio de álgebra de matrizes. E se caso eu tiver 4, 5, 6, 7 variáveis, a única coisa que vai mudar vai ser aquela nossa matriz Y, né? Que a gente vai ter mais colunas. Mas todo o raciocínio, todo o algoritmo, né? Pra gente obter essa nova, né? Vai ser o mesmo. Quando a gente tem, né? O quadrado médio, que é uma variância, lá na análise univariada, a gente faz a razão entre duas varianças e testa a sua significância pro teste F. Foi assim que a gente aprendeu. Aqui não. Aqui a gente tem uma matriz que seria de varianças e covarianças de tratamento, uma outra matriz de variança por variança residual. Não faz sentido eu pegar uma matriz e dividir pela outra, né? Então a gente utiliza algumas aproximações do teste F. Tudo bem? Então a gente tem a aproximação de Pilae, de Wilkes, de Rol, de Linde, de Roy. Depois a gente pode falar sobre cada uma dessas metodologias. Mas em síntese, né? Ela obtém pra gente um valor aproximado de F, o que nos interessa é o P-valor. Onde a gente consegue ver, né? Se o nosso efeito de tratamento é significativo ou não. A gente já teve uma aula, né? Uma das primeiras aulas que a gente tem lá no curso de Estatismo Experimental que a gente explicou como que a gente interpreta o P-valor, né? Vale a pena vocês assistirem o que é P-valor. Começa a última coluna que tem aqui. Quando ela é menor ou igual ao nosso nível de significância, a gente fala que a gente tem diferença entre os nossos tratamentos. Sendo o nosso nível de significância igual a 5%, então poderia dizer, né? Que esse valor é maior do que 0,05. Então não há diferença entre os meus tratamentos se eu considerar o teste Pilae. Se eu fosse considerar o teste Wilkes, a gente vê que a gente teria o P-valor menor do que 0,05. Então teria diferença entre os meus tratamentos, do ponto de vista multivariado, que seria um teste Wilkes. No caso do teste Rol tem a mesma coisa, no caso do teste Rol a mesma coisa. Então o que acontece? São diferentes testes que a gente consegue fazer uma aproximação do nosso valor de F. E cada um desses testes parte de raciocínios diferentes, de pressuposições diferentes. E por isso que cada um nos conduz a valores diferentes, a conclusões diferentes. Da mesma forma que o teste de médias, como a gente já aprendeu, teste de comparações múltiplas, um tende mais ao erro do tipo 1, outro tende mais ao erro do tipo 2, um é mais proxo, o outro é mais rigoroso, um é mais influenciado quando a gente tem um número maior de tratamentos do que os demais, e por aí vai. Aqui é a mesma coisa. Tudo bem? Cada teste tem as suas peculiaridades. Mas é isso, pessoal. Nessa aula de hoje a gente aprendeu aqui na teoria como que a gente consegue fazer uma manobra. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer essas álgivas de matrizes lá no R, a fim de nós entendermos essa nossa aula aqui do ponto de vista mais prático. Tudo bem? Então é isso. Acompanhe aí as próximas aulas para vocês aprenderem o que é uma manobra. É isso aí. Até a próxima aula.